Música 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 A paz do Senhor Amém Música Música a gente está acionado aí, o som é o menor, o som é o menor mesmo, glória a Deus, louvado a Deus pela vida do pastor Fernando Carlos, amigo pastor Zé, Deus abençoe, não é toda essa comitiva que está aqui atrás, os pastores, o pastor Rússio, é o que você não é, o pastor Rússio, toda vez que eu venho aqui, eu moro contigo, sempre isso mesmo, Deus te conserta esse bem, eu sou um grande admirador do teu mistério, tua chamada, um grande pregador da palavra de Deus, rei de Deus, a gente enrola esse Brasil todo e a gente fala com propriedade, sempre a gente, Deus te abençoe, assim como os ministros, pastor Mel, para mim, os irmãos, os moços, vamos adorar o Senhor, né, aleluia, vamos adorar, só Deus te abençoe, Deus te abençoe, professor evolution Chico O currently deva os hábito A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música